O ministro Alexandre de Moraes do Supremo negou o pedido da defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira de abater do total da pena o período em que foram impostas a ele medidas cautelares diversas da prisão. O ex-parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. De acordo com o ministro, a legislação não prevê a possibilidade de desconto do tempo, já que não houve limitação do direito de ir e vir. Alexandre de Moraes lembrou ainda que Silveira desrespeitou reiteradamente as determinações impostas pelo STF, circunstância que levou à instauração de inquérito próprio para apurar violações do monitoramento eletrônico.